Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos fazer os exames de sexagem nos filhotes que nasceram aqui no plantel. Então hoje, finalmente, a gente vai enviar os exames de sexagem dos filhotes para saber se eles são machos ou fêmeas, um momento tão esperado que a gente fica muito ansioso para saber. E aí eu vou explicar para vocês como é que eu faço esse exame hoje em dia. Lembrando que o canal tem um vídeo já de sexagem, tem outros vídeos sobre outros assuntos, mas conforme a criação vai evoluindo, conforme o momento, as coisas podem mudar um pouquinho. E uma coisa que já mudou de cara é que eu não uso mais a mesma empresa para fazer o exame de sexagem, porque esse negócio de pedir kit, enviar kit, começou a ficar para mim um pouco complicado. Então eu achei uma empresa em que eu pudesse imprimir o kit online. Então o kit está aqui impresso, você pega no próprio site da empresa e imprime. Eu não vou falar o nome da empresa, porque a empresa não tem parceria aqui com o canal Amigo de Penas ainda, pode ser que ela venha a ter. E eu acho injusto eu falar o nome de alguma empresa aqui que eu uso, que eu não uso, quando que a gente tem parceiros que se esforçam para manter a parceria. E esses sim, eu faço questão de anunciar, falar o nome, passar o contato, como é o caso da Anilis Estrela, como é o caso da CD, como é o caso de outros parceiros que a gente faz questão de falar o nome, porque realmente chegam junto aí, ajudam o canal e ajudam os inscritos também. Eu aproveitei que eu estou com muitos filhotes para poder mostrar para vocês as duas maneiras de fazer sexagem. Tem muita gente ainda que fica dependendo de veterinário, tem muita gente ainda que diz que não tem laboratório de exame de sexagem na minha cidade. Gente, na minha também não. Quer dizer, se tem eu não sei, mas há um ano atrás mais ou menos eu procurei muito e não tinha. Então a gente usa as empresas que estão aí no mercado, as melhores empresas do mercado que conseguem competir por preço, que geralmente não fica na sua cidade, porque deve ter, sei lá, uns 4 ou 5 laboratórios de sexagem de aves grandes e só ficam em 4 ou 5 cidades, 4 ou 5 sedes. Então a gente tem que fazer o exame e enviar pelo correio. E eu vou mostrar para vocês porque existem duas maneiras de fazer esse exame sem a gente depender de ninguém para fazer pela gente. Tá bom? Vamos lá? A primeira coisa que você vai fazer em qualquer empresa é se inscrever lá no site, criar um cadastro e você tem que, no caso dessa que eu estou usando aqui, imprimir o formulário. Algumas você pede pelo correio, como eu já expliquei. Nessa você consegue também pedir pelo correio, mas consegue imprimir o formulário online que agiliza muito o processo e no meu caso é o que é melhor para mim, tá? Então eu vou escolher aqui um filhote aleatoriamente, vou escolher um branco, porque eles estão mais emplumados. Então, um filhotinho lutindo cara branca, tá? E aí o que a gente vai fazer? A primeira coisa é conferir a anilha dele. Peraí, baby. A anilha dele, número 90. E aí eu anoto isso, tá? Fica aqui com o papel. Depois, eu vou pegar uma fita adesiva, que no caso eu estou pegando espalhadrapo, mas qualquer fita adesiva que você tiver. Aqui no formulário, ele tem duas opções, penas ou sangue. A gente vai fazer com esse filhote penas, tá? Então, eu já deixo a minha fita aqui preparada e eu vou pegar o filhote para a gente poder tirar as penas. As penas a gente tira do peito porque tem muita pena e não faz muita falta, né? Quando a gente faz para fazer o exame. Então, a gente seleciona algumas penas aqui do peito, do abdômen da ave, sei lá, umas três ou quatro e dá um puxão, tá? Aqui deve ter uma, duas, três, quatro, deve ter umas dez penas e já é o suficiente para poder fazer o exame, tá? Volta para a tua caixinha. Então, eu colo as penas aqui na fita adesiva e colo a fita adesiva no formulário. Pronto, ó. Esparadrapo com as penas no formulário, tá? E aí, eu vou preencher todos os dados dessa ave. Faz uma ave por vez porque senão você pode misturar a pena, pode misturar material de ave e aí vem a sexagem trocada, tá? Então, eu anotei a anilha dele, colhi as penas, agora eu vou preencher o formulário inteiro para poder passar para a próxima ave. Prontinho, preenchido o formulário. A gente tem aqui nome do proprietário. Aqui eu errei, então eu colhei uma fita aqui porque eu estou sem leak paper. Data de nascimento, 12 do 11. Número da anilha, PAP 090, que é o código dele, espécie calopsita, os pais, stilix e muna. Aí tem mais umas informações aqui que preenche quem quiser, tá? Não é tão importante. Esse filhote é aquele lutino, cara branca, filho do stilix e da muna que eu mostrei no outro vídeo. Confirmado, ele é lutino, cara branca mesmo. E aí tem aqui nome caso macho, nome caso fêmea e nome do proprietário. Como ele ainda não tem um lar e também não tem nome, obviamente eu vou deixar esse campo em branco. E aí eu vou enviar a ficha desse jeito. Eu vou dobrar as penas aqui, o preenchimento aqui. Eu vou dobrar e vou... Não preciso colocar cada um numa carta, tá? Eu posso botar todas as sexagens numa carta só, se couber no envelope, se não ficar um envelope muito gordo. E aí tem alguns filhotes que a gente não consegue arrancar a pena do peito. Deixa eu pegar um exemplo aqui de um filhote. Esse filhote aqui, ele até já atingiu a idade de ter pena no peito, mas os pais depenaram ele todinho, tadinho. E aí como a pena tá nascendo, tá crescendo, eu não vou arrancar a pena dele agora. Como é que a gente faz nesse caso? Tem um outro campo aqui que é sangue, tá? E aqui inclusive ele mostra, a gente vai tirar esse sangue da unha e ele mostra onde que a gente tem que cortar pra poder sair sangue. Mas se você tiver dúvida, dá uma olhadinha na internet, porque eu ainda não fiz esse vídeo, que mostra, ou no próprio imagem, se você buscar imagens lá no Google, mostra o local certo onde você corta. Tem um local certo na unha? Cadê ele? Fugiu. Ah, foi pra lá. Bom, achei. Tem um local certo aqui na unha que se você botar contra a luz, você consegue ver. Eu não sei se aqui vai estar dando pra ver, mas tá vendo? Uma linha vermelha lá dentro. É ali que passa o sangue. Se você cortar fora dessa linha vermelha, não vai sair sangue. Se você cortar muito pra dentro, vai sangrar muito. Então, é só uma pontinha e aí vai sair um pouquinho de sangue e com esse pouquinho você vai pingando as gotinhas devagarzinho, tá? Não precisa cortar muito pra sair muito sangue. É de pouquinho em pouquinho mesmo porque ele é um filhote e a gente tem que fazer esse procedimento da maneira mais segura possível. Vamos lá, então. Eu vou fazer o corte. O corte pode ser com uma tesoura esterilizada ou pode ser com um cortador de unha esterilizado, tá? Tanto faz. Fica a critério de vocês. Vou segurar o filhote. Se você não tem prática, pede pra alguém te ajudar, tá? Talvez o filhote reclame. Vai sangrar um pouquinho. Ó, cortei. Deu pra ver? E começou a sair um pouquinho de sangue. Aí eu vou pingar esse sangue aqui. Se por acaso demorar pra sair sangue, você pode massagear o dedinho que aí a gotinha vai começando a sair, tá vendo? Então, agora a gente vai pingar aqui no papel. Passou um pouquinho no papel. Vou pegar o número da anilha. Esse é o 73. Anoto já no papel. E eu não posso deixar o filhote sangrando. Então, eu vou usar ou um pouquinho de pó hermostático, aí você tem que comprar na pet shop, né? Ou na farmácia. Eu não sei se vende. Talvez até venda na farmácia. Ou, como eu já falei aqui em outro vídeo, um pouquinho de açúcar. Você pode também botar ele. Um pouquinho de açúcar, que açúcar também ajuda a estancar o sangue. Tá bom? E aí você pode devolver ele pra onde ele está. O papel ficou assim. Um pouquinho de sangue. Já está anotado aqui a anilha dele. E aí agora eu vou preencher toda a ficha dele antes de eu passar pro próximo filhote. Essa técnica do sangue é boa porque você pode fazer em filhotes que ainda não estão com penas, né? Você pode saber o sexo logo assim que ele nasce, no comecinho. Só que eu não faço porque a mortalidade de filhotes em calopsita acaba sendo grande por milhares de motivos. Então eu não faço esse exame quando o filhote é muito pequeno. Eu só faço a partir de um mês porque aí a chance de perder um filhote é muito pouca, né? E aí não tem chance de você pagar um exame, vir o resultado e o filhote acabar morrendo. Tá bom? Por isso eu faço só nessa idade. E uma vez feito isso, a gente dobra o papel e envia aí pelo correio pra empresa que for. Não tem problema passar uma semana, duas, porque eles vão examinar o DNA da pena, o DNA do sangue pra poder saber o sexo do filhote. Então o tempo não tem problema. A amostra pode estar aí com uma semana, duas, não interfere muito. E vamos torcer pra vir aí os filhotes que a gente está desejando. Na outra temporada nasceram só quatro fêmeas, mas nessa, por causa da regra do sexo ligado, eu sei que já tem muito mais fêmeas do que da outra vez, né? Eu já conto só. Olhando assim rapidamente, eu já contei umas seis fêmeas. ainda tem aí os exames pra sair, então a gente vai descobrir, eu vou compartilhar provavelmente na comunidade com vocês se esses filhotes são machos ou fêmeas, vou compartilhar ou lá no Facebook também esse exame de sexagem aí assim que sair o resultado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima semana.